HARD ROCK Guns N' Roses foi a banda que mostrou nos anos 80 a grandiosidade e os excessos do hard rock para quem não viveu a década de 70. Discípulos atentos de Aerosmith e Led Zeppelin, o Guns N' Roses não deixou por menos e seguiu seus mentores não só musicalmente, mas também nos abusos e encrencas. Welcome to the Jungle é aquele típico som arrasa-quarteirão que abre o álbum Apptite for Destruction de 1987. Depois, o mundo do rock jamais seria o mesmo.